Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric e o Andarilho aqui no canal do Zang Então na última parte nós confundiremos uma galera E já estamos aqui na Garonge basicamente A galera pediu em maioria pra eu glorificar o Mastin aqui Eu vou mais uma vez mostrar os bons pra vocês Pra vocês julgarem se vocês realmente querem isso O Mastin aqui ele dá grande experiência por turno pra unidade O que eu posso pegar até chegando até o nível 2 aqui Dá pra ganhar tudo isso aqui, só não vou ganhar a legião glacial Por que que eu não gosto muito do Mastin? Porque com esse mod que eu tenho dos Marcos de Construção No Forte da Perdição eu já posso recrutar Canhão dos Infernos Obviamente que o Legião Glacial é um Canhão dos Infernos diferente Que ele é um canhão branco, se não tem nada Não, branco no azul Que é esse daqui ó, a Legião Glacial Então ele é só um canhão azul, diferente do Canhão dos Infernos E temos aqui o do Corvo também, que a galera pediu bastante Que ele joga a Praga Devastadora no Mundo E o da Águia que ele põe o Senhor da Transformação lá Que é o Senhor que eu mostrei pra vocês recrutável Enfim, pensem bem Ainda vai demorar um pouco pra eu conseguir Pegar a lealdade com os deuses Mas por enquanto É pra vocês estarem pensando aí O que vocês querem da vida As duas construções são muito boas Mas qual que eu quero primeiro? Acho que é essa aqui né Que ela dá esse baixas capturadas pós-batalha e ainda de spoilers aumentada Isso aqui ajuda pra caramba Acho que eu vim aqui agora pra pegar esse tesouro aqui Não agora, mas no próximo turno Porque eu preciso recuperar meu exército Nesse turno que vai passar agora Aí depois eu vou ver se eu já ataco esse Leif aqui Acho que ele não vai querer ser meu vassalo Sem que eu vá lá bater nele né Mas seria interessante ter umas facções de Norsk com vassalo Pra ajudar a gente a atacar os nossos inimigos Ator de crack aqui Também tem que colocar ela no nível Nível 3 Aqui pode colocar um desses de infantaria Eu acho Pra ganhar guarnição Porque com certeza vai ter rebelião aí Aqui em Fior de Jolodraga tem que dar de boa É isso Deixa eu ver se o Trogon quer fazer um pacto de inagressão por enquanto Eu não precisei atacar ele agora É, a relação com ele tá piorando Aí complica um pouquinho Enfim, vamos passar o turno Ver o que acontece Vamos continuar aqui a história do Ulfric hoje Falando da parte do andarilho do mundo Começando com mais uma frase dele Glória e horror ao deus do sangue Cuja raiva devorará o mundo Uma oferta para honrar minha dívida Ulfric oferecendo o crânio de um chefe Do Witte Acorn Naquela noite Ulfric foi visitado por um emissário dos deuses das trevas Nos seus sonhos O demônio levou a paraísos Necrópolis e fantásticos mundos do submundo Ele viu as torres reluzentes do povo élfico Os salões dourados dos lords dos anões E as fortalezas em ruínas dos reis dos orcs E em todo lugar que ele passava Estava afogado em grandes mares de sangue O emissário falou de como as palavras descaradas de Ulfric Haviam ofendido seus deuses Mas também os intrigaram o suficiente Para desafiar seu campeão A provar suas palavras de orgulho Ele agora estava encarregado de viajar pelos quatro cantos do mundo E procurar desafiantes mais ferozes As criaturas mais monstruosas E os adversários mais ferozes E matá-los em único combate para provar seu poder Se ele falhasse, explicou o emissário Sua alma seria amaldiçoada para sempre pelos deuses E considerada indigna de se juntar a eles em seus salões Ele então falou com prazer De como os demônios teriam grande prazer em torturar sua alma Por toda a eternidade Caso isso acontecesse Quando Ulfric acordou Viu-se falando em milhares de línguas E sua língua estava torcida em uma forma afiada e canelada Como a de um pássaro Um xamã das tribos Kurgan reconheceu isso como um dom de línguas E declarou entusiasticamente Ulfric como abençoado Ulfric, um homem irritadiço por qualquer padrão Com pouca paciência para os outros Garantiu que os Kurgan morressem lentamente Mesmo quando ele começou a queimar os deuses dos Kurgan de seus pés O xamã era incapaz de dizer ao campeão Onde os pensamentos vinham Nem como fazê-los parar O Krakadraki se uniu contra nós A Bretônia convidou eles Teoricamente a Bretônia não tem nem visão de Krakadraki Que eles fazerem um negócio desse Mas A máquina tem suas trapaças Mesmo você removendo algumas Só dá pra chegar e se for em marcha Se eu parar de cobrar tributo aqui A ordem política fica positiva Por enquanto eu vou deixar assim Aqui se eu tirar também Minha renda vai descer mais ainda Então Isso aqui pode deixar Só tem que juntar mil pra construir uma guarnição Esse Leifre tá em guerra com alguém Não Ele só tá andando pra lá e pra cá Você tem ganho Estou entendendo qual é Dessa galera então O primeiro teste foi caçar o lendário túmulo Caereops E oferecer suas entranhas murchas a Nurgle O deus da decadência Assim Ulfric foi encarregado de viajar para os desertos De Kembre Uma viagem realizada apenas para os mais ousados dos nórdicos Pois o deserto ficava em muitas ligas ao sul do extremo norte Onde os nórdicos moravam Para cumprir seu novo dever encontrado Ulfric exigia transporte além das habilidades de um mero navio No final era Sigvartir Um maroto grisalho e camarada de longa data Que resolveu o enigma Pois ele ouviu histórias de um navio abençoado pelos deuses das trevas Com o poder de contornar as maiores distâncias num piscar de olhos Que estava sob a guarda de uma feiticeira do caos A bruxa Skelling Bagaiar Que habitava uma vasta fortaleza guarnecida por hordas de demônios Ele levara todo o tesouro que lhe apreendera do rei Torgald Bem como toda a prata que Vinglund lhe pagara Para reunir um exército grande e feroz o suficiente Para superar as profanas defesas da feiticeira Numa batalha digna das sagas Os nórdicos triunfaram sobre os demônios Provando sua força para os deuses das trevas No final Ulfric caçou a feiticeira e cortou seus membros Antes de cozinhá-la viva em seu próprio caldeirão Quase 200 homens foram mortos Enfrentando seu exército demoníaco Mas Ulfric e seu bando haviam triunfado Os tesouros e artefatos além do navio que ele deixara Para seus guerreiros saquear Ele tinha vindo apenas para o navio da bruxa Que ele então nomeou Presa do Mar Presa do Mar não era de fato um navio comum Pois não era um mero voo que lhe permitia sua habilidade lendária Sua mobilidade lendária Ao contrário, a nave desapareceria do mundo mortal Para os reinos dos deuses Viajando sobre os ventos do caos Passando pelas áreas de caça dos demônios E pelos pesadeiros dos homens É praticamente um holandês voador do Piratos Caribe Tá, vamos pegar esse tesouro aqui então Aí vinha alguns vampiros pegar Defender com certeza Até que não Abandonar navio O navio naufragado começa a afundar devido a imprudência da sua equipe Durante a pilhagem dos destroços Só tem para mais um carregamento antes de a equipe abandonar o navio Tá, eu quero armas e armadura Ferro pesado Então todo mundo ganhou dano perfurante Armadura e força da arma E mil de tesouro Pô, jurava que era um tesouro de oito mil Mas tá bom né, se não é Então aqui já vamos gastar botando uma guarnição Para ter como se defender E aqui embaixo, como é que tá a situação do tesouro? A naufrágio sim, é o que dá oito mil Aqui tem mais algum Esse aqui também, a casa da Verneumar dá bastante dinheiro Ok Por enquanto, como eu não vou conseguir construir esse negócio ali Eu acho que eu vou deixar essas construções de renda mesmo Só achar um lugar aqui para eu construir Que não seja forte da perdição Aqui, por exemplo, torre de crack Que eu não vou conseguir construir nenhum desses aqui agora Tem um negócio de mármore aqui também Que reduz o custo de construção Mas como eu não faço comércio, então Não é tão necessário agora Mas vamos tentar Vir aqui pegar Na verdade eu poderia voltar ali Agora que eu peguei o tesouro Voltar aqui e dar uma pirada e ir na garonde Que foi o que me sugeriram fazer Pegar essa galera aqui O problema é que se tiver rebelião nas minhas cidades de Norsk Vai ser um problemaço para mim Tá, mas vamos fazer isso Por enquanto estamos tranquilos Não tem... É que tem a ameaça desse cidadão aqui também Que vai me atacar, né? Eu tenho que resolver isso Se algum dessa galera se revoltar contra mim do nada aqui Ferrou O navio navegaria em marés fantasmas Conhecido apenas pelos deuses E apareceria novamente onde Ulfric quisesse Com tanto poder sob seu comando Ele era inevitável Até os homens de Norsk Tão acostumados à influência antinatural do caos Não podia deixar de sentir-se impressionado e reverente Sempre que o poder do preso do mar era usado De fato, com toda a invocação de magia da nave Os demônios presos pela Nella exigiam uma oferta de sangue Antes de transportarem os noruegueses Não é noruegueses, né? Acho que a tradição seria os nortistas Às vezes esse site tem que dar dois errados mesmo Os nortistas através do reino etéreo e do caos A única oferta que tinha gosto era o próprio sangue de Ulfric Talvez por ter sido ele quem matou o babaiar Apesar disso, Ulfric garantiu que a cada adição à sua equipe Ele alimentasse o sangue do novo guerreiro Na proa da cabeça do dragão Nenhum navio poderia servir a dois capitães E isso era mais verdadeiro para os presos do mar Do que qualquer outro Com seu primo demoníaco a reboque Ulfric viajou para a terra dos reis da tumba Abaixando a oferta exigida pelos deuses Segurando as entranhas entregançadas do senhor da tumba Altas para o prazer de Nurgle Com o tempo, sua lenda ficou ainda mais assustadora Enquanto ele perseguia e massacrava seres caídos Em serviço aos deuses Foi Ulfric quem enfrentou um gigante em batalha Matou-o e depois escalou a cabeça peluda Em busca de uma capa O cidadão está me saqueando aqui ainda Recrute o seguinte tipo de unidade Frateria de projéteis No momento vai ser meio difícil Embora tais métodos sejam desprezados pelo trono de crânios Acerta utilidade para ataques de projéteis Acerta Tão lá O conhecimento É Leif, você não vai fazer nada aqui não meu querido Tô agora vou ficar boladando eu unificar todo mundo mas... Paciência Eu pretendo só deixar o Ulfric montado em mamute Quando a gente for enfrentar os monstros da caçada Porque Eu acho mais legal ele sim montaria No máximo a carruagem, que fica legal também Foi Ulfric que viajou Profundamente no país dos Trolls E abateu os monstros lá com ovelhas e gado E foi Ulfric que viajou para a antiga moradia do Yar Ulfric Que surgiu como uma aparição blindada Apenas para ter as costas ósseas quebradas Sobre o joelho do campeão Homens viajaram de todo o norte para lutar ao lado De alguém tão favorecido pelos deuses das trevas Na esperança de que pudessem captar um pouco de sua grandeza Contos de um campeão pesado Vestido como um aço preto e ossos empunhando uma espada escura Se espalharam até o ponto de serem falados Em sussurros aterrorizados pelos nômades Kurgann Bem como nos corredores sangrentos dos bárbaros norscanos Assim a fama de Ulfric cresceu em proporções gigantescas E seu nome viveu bem nas sagras do norte e nos pesadelos do sul Carrasco dos deuses Começando com uma frase aqui de um feiticeiro do caos Você alcançou aquilo que os reis e senhores da guerra desperdiciam exércitos E matam nações inteiras para alcançar Os deuses olham para você Sua carne leva a marca do favor deles Bah, o que são mulheres, filhos de tronos? Poeira e menos que pó As recompensas dos deuses Estes um homem mantém com ele para sempre Com os frutos de amor, ganância e inveja Essas podridão com um homem em sua sepultura Essas irão para um homem em sua sepultura A frase do Agner Um feiticeiro do caos dos Sauros Ulfric amaldiçoado por uma eternidade de batalha interminável Caçou e matou as ofertas exigidas a ele pelos deuses Ele viajou para os porões dos lords dos anões E tirou deles a glória e ouro Matou poderosos dragões E até matou os indignos campeões dos deuses Dentre as tribos de Kurgan e Hung Eu vou quebrar o tratado com ele mesmo Porque ele estava com isso aqui nas minhas cidades Mas ele ainda não quebrou o tratado Bonecos de treinamento Esse exército participou de um treino rigoroso Focado em combate na linha de frente E obteve ótimos resultados Todas as unidades melhoraram o ataque corpo a corpo Nossa, em 15 ainda? Estamos levemente fortes agora Como o último episódio teve muita batalha seguida Esse aqui claramente ia ser um pouquinho mais parado mesmo Eu vou deixar um pouco o branco do buluto aqui Até a ordem problema ficar Bem negativa porque eu preciso do dinheiro Tá difícil Emboração também não é das melhores Mas aqui já tem muralha Com essa construção Então muito bom Já ajuda bastante na defesa Próximo turno eu ataco o Leif Bundbrandsen Todos os homens das terras do norte honraram seu nome e invejaram o favor que os deuses lhe haviam mostrado Mas no fundo de seu coração frio Ulfric desprezava sua maldição e ainda mais aqueles que consideravam uma benção Seu desejo por um tempo pelo menos era quebrá-lo e retornar à sua própria busca por poder e glória Ao retornar de uma de suas caçadas à cidade de Ormscaro, em Saur Ulfric foi abordado por outro xamã Kurgans Arnath dos Tolkmars O feiticeiro contou a Ulfric como ele poderia retirar a maldição dos deuses Dado um artefato antigo do caos Entre qual ele pediu o preso do mar Ulfric, apesar dos protestos de seus companheiros para não brincar com os deuses, concordou Pois ele procurou mais uma vez perseguir suas ambições pelo senhorio dos Saurs Uma posição que ele não podia afirmar se estivesse para sempre acorrentado à caça Além disso, Ulfric a muito desejava fazer da princesa Saur cuja mão ele havia prometido a sua mulher Assim como a própria Rijords cobiçava o poderoso campeão por si só Arnath explicou que para encenar o ritual para libertar Ulfric Ele exigiria um artefato antigo dos reis feiticeiros Hung O sorriso de Sardis O artefato, disse ele, estava em um dos enclaves dos anões do caos das Terras Negras Que às vezes mantinha relações com os nórdicos Tecnologia pesquisada Velas corpulentas, quando a gravidez dos salteadores por saques é alimentada Eles percorrem grandes distâncias entre uma incursão e outra Ok Então Leif, sei que temos pacto de inagressão meu querido, mas você está saquendo minhas terras E isso eu não vou deixar Então a gente vai tretar Eu vou lutar, só para a gente ter uma batalha nessa parte, então vamos lá Ok, a gente tem reforço da guarnição, mas talvez eu nem precise usar ela Eles tem o que aqui, escape lobos apenas? Tá bom, as carruagens eu vou deixar aqui na esquerda O mamute aqui no meio, um boladão Salteadores aqui para dar aquele apoio Salteadores de arma grande também Aqui Bárbaros salteadores aqui Vocês ficam aqui para derrubar aqueles scalpelobos Vocês aqui para funkear aquela galera lá Ulf fica aqui no meio Piqueiros fica aqui E é isso Começa, pausa Eu odeio quando o meu mouse fica clicando sozinho Mas não tem qualquer meu mouse, caso alguém Seja curioso É, eu vou só mandar todo mundo vir para cima aqui Eu não vou nem escolher alvo Só vem Eu vou mandar os scalpelobos brigarem com o meu mamute Matem os salteadores Não é salteiro Salteadores de arma grande Muito bem Vocês podem se jogar aqui Ulf que vai desafiar o general deles Quem é que vai ser minha nova coleção de crânio aqui? Vai ser mesmo, rapaz Ulf que vão mandar aqui um preso do mar Pode ser daqui para cá Acho que vai pegar bastante deles O barco foi mais longe do que eu estava esperando É essa galera aqui Eles não atiram na gente Deixa só o Ufke brigando com esse maluco Chegou aqui o nosso scalpelobo da guarnição Um herói O Ufke botou os generadores pra correr aqui Corre não, malandro Vem cá Você não viu isso aqui a minha testa me desafiando Cara desafio, olha pra trás É rapaz Achando que aqui é bagunçado Não vou nem perseguir porque não preciso Ok, vamos sacrificar eles pra pegar o tesouro que eu preciso do dinheiro Muito bom E mais uma facção pra confederar é agora Ícone da maldição de ferro Esse item encantado feito com uma bala de canhão Que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projéteis das máquinas de guerra Ah tá Eu vou confederar também Porque eu quero a cidade dele Inclusive a gente pegou a cidade de Almion também Será que o Nakai não conseguiu destruir a cidade deles? Seria essa galera aqui Estranho Você eu não vou usar Bahia Polar eu tenho que proteger você Aqui também Tira esse daqui Pode tirar esse daqui também Não vou deixar todos os lugares recrutando Porque eu preciso de algum lugar pra fazer dinheiro Tipo aqui em Albion ninguém ataca aqui Então No máximo eu vou proteger só a ilha dos espectros aqui Que é a única que tem em Porto Aqui também tirei esse que eu vou colocar ordem pública Tira esse que eu vou conseguir guarnição Então Por que que tá descendo aqui nossa Ah cara, tá viva ainda Espírito da selva Cadê ele? Ué Não sei não Realmente não sei Bom A gente já tem toda a parte esquerda de Norska aqui Agora eu vou voltar ali Porque eu tô em outra tribo de Norska Que são os Moong, eu acho Que fica aqui na esquerda do Palácio da Ruína Eu vou ter que voltar lá pra bater neles Então vamos lá Aqui eu já tô com guarnição Não que seja das melhores Mas eu tenho alguma coisa pelo menos Dinheiro que eu não tenho Ainda não dá pra conseguir negócio aqui Vou precisar de mais um turno Eu acho Se minha matemática estiver correta Aqui a ordem pública tá bem ruim Tem que melhorar logo essas regiões aqui Eu não tenho nada aqui da ordem pública Que me ajude Redução da perda de vigor Imuna e desgaste Também falaram pra atacar Nagarum hoje primeiro Então o ideal seria Esse aqui, né Então vamos colocar aí pra Opa Ah, saí mesmo Ficou de gelo Draco Não, vou guardar dinheiro Não vou gastar Preciso guardar aqui Tá Só esperar demolir essas coisas aí No próximo turno eu vou ter o dinheiro de qualquer jeito Porque eu tô demolindo um monte de coisa aqui Agora o Nakairi deveria estar aqui perto Bom, com o Presa do Mar como transporte demoníaco Ulfric e seus guerreiros viajaram para as terras dos anões do caos Lá eles partiram para a grande fortaleza de Dromangku Ou Fortaleza de Ferro Na degradada Casa Lede dos Anões do Caos Onde os Kurgans reivindicaram o Senhor dos Anões Korak E o Sorriso de Sardes pôde ser encontrado Tá, na próxima parte gente Eu vou falar aqui sobre Essa viagem nas terras escuras Que eu acho que não vai ter tempo de ler nessa Um capítulo meio grandinho Então é melhor deixar pra próxima Crassia Declara guerra em mim Venha Corheel Enfrente minha lâmina A Bretonha Acho que já tava em guerra comigo desde o começo da campanha A Bretonha tem que ficar sempre atento com ela Porque às vezes a Bretonha manda uns exércitos para atacar a Norsk Como vocês já viram em algumas facções minhas Algumas campanhas minhas E sim, como comentaram aí na primeira parte do Ulfric Eu vou fazer o exército, como eu disse, do Ulfric Só com salteadores Escalpelobos também Porque ele gosta, né? Os lobisomens Por serem fortes Mas só Só vai ter escalpelobos de monstro O restante Mamute Os salteadores que controlam Não vai ser aquele mamute feroz Vai ficar um exército bem legalzinho Até porque eu tentei achar um mod Que adicionou umas unidades novas para a Norsk Mas não achei nenhum interessante Que as unidades façam levemente um tanto de sentido Mas enfim, né? Ok Então aqui vamos colocar uma guarnição Aqui O que que tem aqui? Liderança do inimigo Menos 10 Para exércitos de inimigos locais Com opção do caos para todas as regiões E províncias adjacentes Seis crias do caos de guarnição O que que é isso, velho? A cidadela do Lyd Não sei o que é Lyd Na ilha de Albion É um lugar estranho Com uma estrutura Cheia de espirais E portões dimensionais É dito Um rumor Que há prisão Para um poderoso demônio Preso lá Longe do amanhecer Dos tempos Pelos próprios deuses Caraca Aqui o mod dos marcos está funcionando Então tem umas construções novas Que eu não tinha visto ainda E como faz tempo que eu não jogo de Norsk Também Então estou vendo agora Essas construções Está forte da perdição Antes que eu esqueça Renda de spoilers Pós-batalha Para a gente E vamos lá Tem algum tesouro aqui Nessa região? Naufrágio aqui Então vem para cá primeiro Se conseguir pegar o tesourinho Já vai me ajudar bastante Melhor isso daqui Para construir uma guarnição E aí troca Vamos fazer um parque De negressão Agora ele não quer mesmo Meu Deus Já estou achando estranho Que o Nakai desapareceu Estranho Estranho Está com guarnição Em quase todas as cidades principais Só em Fjord de Odraki não Mas a ordem pública Está positiva até então Aqui está tudo certo também Está com guarnição Beleza O que é difícil de Norsk É a ordem pública É um problemaço Mesmo com a Gulp São 100% Você sofre Com a ordem pública É um problema Se inscreva no canal. 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 Vocês vão reparar que meu mamute muda de cor em cada batalha que a gente entrava, por causa do mod que faz as unidades ficarem com cor diferente. Vai deixar mais bonitinho. Mente-se! E a alienação! Chaos mora-nos! Muito bem! Vem para cá vocês! Chaos mora-nos! Vamos! 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 Eles vão acertar! Para o guarda do sangue! Vou pegar aquela galera lá no fundo. Chaos mora-nos! Jesus viu! Sim! Já! Não! Ahn! Ahn! R�punk! Não deu tempo nem do Uff que chegar na batalha. Vou acelerar aqui que eles estão derretendo. E é isso aí, tesourinho de graça. Ok, além do tesouro que eu vou ganhar ainda no evento, eu vou pegar esses 620 aqui. É pouco, mas já ajuda. Eu ganho 2.500 aqui. Você mal pôs os pés na ilha e já viam emboscado à sua espera. Um almirante vampiro chegou lá pouco antes de você e estava promovendo um recrutamento ao reanimar vítimas de naufrágios. cujos cadáveres apodreciam os roxidos. Achei meio chincando nada aqui. Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos, você pilhou o galeão curado dos vampiros. Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha. Tá, agora vamos voltar aqui, porque eu acho que estou na tempestade. Preciso tomar atenção aqui. Acontece. Força da arma não. Coloca o último ponto aqui nos guerreiros medonhas, para melhorar os salteadores. Tá, com esses 6.000 que eu estou agora, não dá para deixar a cidadela ainda no nível 3, que eu preciso. Mas tá bom. Então coloca aqui na ilha dos espectros. Na verdade, pode ser aqui mesmo. Vamos trocar desse negócio de ordem pública. Um monte aqui tá de boa, ordem pública, muito bom. Bahia. Bahia das Lâminas, eu vou melhorar você aqui para construir o negócio de guarnição, porque você tá tomando atrição... Corrupção Skaven. Tá atrapalhando a ordem pública aqui. Camão Mesa de VAR, que tá menos 2. Não, eu vou gastar para melhorar o Fjord de Gelo de Gaku. Aqui pode deixar nível 2. Aqui pode melhorar também para aumentar o dinheiro que a gente ganha. É somente 50, na verdade. Mas não melhora tanto assim, então deixa. Bom, isso aqui deixaria eu recrutar um herói Scalpelobo, que seria bem interessante. Gasta esse dinheiro aqui, conseguir o Fortaleza Condenado de uma Guarnição. Melhor a Guarnição do Palácio da Ruína ali, né? Caso a gente seja atacado. É isso aí. Pastrão de novo. Poxa, achei que o tesouro ali ia dar bem mais dinheiro, velho. Eu sei que esses certos tesouros são nerfados de acordo com a facção que você está jogando, mas eu só sabia dos Reis da Tumba. Que no caso, quando você pega aquela cavelha de 20 mil no Reis da Tumba, acho que ela dá 5, alguma coisa assim. Porque o Rei da Tumba já é roubado, e se você der muito ouro para ele, fica pior ainda. Itza declarou guerra no Espírito da Selva. Tá certo, o Gorok ficou bêbado. Um Gorok completamente insano. Não. Opa! O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? Eu esperava toda a Bretonha declarar a guerra em mim, agora o Mucilon não Mas eu sei que o Mucilon nem vai sair daí então O Mucilon demora muito para ficar ofensivo, desde o começo já é ofensivo e demora bastante para atacar a Bretonha Passou a tempestade finalmente Vamos lá Uffric, para o outro lado do mundo Aqui pode pôr a guarnição como eu falei que ia fazer Pode pôr esse aqui também para melhorar o crescimento Preciso da cidade nível 3 Já construímos esse negócio aqui então agora a gente pode ter mais renda de spoilers pós batalha Podemos recrutar canhão e tem mais munição para unidades de canhão, muito bom Próximo exército aí eu já vejo Provavelmente para os exércitos que eu vou montar vai ser com um Scalpel Lobo de líder Desse aqui Olha a força do ódio, a força que morre o mundo aí É por a gente ter confederado muitas facções em pouco tempo é normal que a gente tenha que ficar passando turno várias vezes assim gente Não estranhe Às vezes a campanha fica parada assim mesmo Acontece Como a gente teve muitas batalhas no episódio anterior É quase certo que no episódio seguinte vai ser mais lento Porque as vezes os inimigos estão muito longe Você tem que se movimentar muito Organizar seus territórios que você conquistou Então não dá para só ter batalha Só explicando para caso alguém não esteja acostumado com o ritmo do jogo ainda Que as vezes pode estar numa loucura Enfrentando inimigos de todos os lados Com vários exércitos Mas tem hora que você fica mais no mapa mesmo Controlando suas cidades Mas tudo faz parte do esquema do jogo Uma parte não funciona sem a outra Vou começar a fazer umas pilhagens ali na garonde Vou começar a ganhar uma grana legal para gastar aqui nas minhas cidades Com todas as cidades bem desenvolvidas eu não vou precisar ter dor de cabeça nenhuma de alguém me atacar Uma caveira de 20 mil aqui em A galera que eu dispensei voltou aí Aqui não tem marco para vocês aqui não né Provavelmente deve ter um marco lá em Skag também Não tem marco aqui mesmo Ele publica aqui que continua uma droga Cidadela do Chumbo, era aqui que tinha negócio né Vou construir aqui então Vai pra solventar a minha corrupção Com aquela construção do Marco lá, das 6 crias do calo de guarnição, parece pouco roubado. Pensando se eu ataco primeiro essa facção dos Elfos Negros que declarou guerra em mim, os verdinhos aqui que acho que é cara onde caiu o nome, ou se eu ataco essa galera dos sentinelas do bosque morto primeiro. Me sugeriram também transformar um deles em vassalos, já que os Elfos Negros trabalharam por bastante tempo com os Norskanos para atacar Lothurn. Então talvez eu escolha uma dessas duas para transformar em vassalos. Eu gosto bastante do símbolo da facção dos sentinelas do bosque morto, então provavelmente eu pegue eles. Só que o ideal é pegar uma das facções que use Corrupção do Caos, igual eu fiz com a minha campanha do Sigvald. Mas como eu já disse algumas vezes aqui, se você não conheceu meu canal através dessa campanha, ou você só assistiu uma campanha e tem algum personagem que você queira que eu jogue, Certificios de olhar na playlist do canal que eu organizo aí do Total Warhammer. Tem todas as campanhas de Total Warhammer que eu fiz lá, do 2, que eu comecei a jogar no canal aqui a partir do 2. Então talvez eu tenha jogado já o personagem que você quer que eu jogue, dê uma olhada lá antes de você pedir para eu jogar. E se eu não joguei, Certificios de ficar de olho no Discord para as enquetes das próximas campanhas. Que é lá que eu decido qual facção que eu vou jogar. Ok, Ulfric, chegamos ou não? Será que eu venho para cá primeiro? Nenhuma das duas aqui usa Corrupção do Caos, né? É um probleminha. Mas enfim, chegamos aqui. Vou precisar juntar 7 mil aqui para conseguir essa bagaça, né? Ah, é 5 mil. Tá certo. Uma pilhagem deve resolver. Aqui não vou fazer nada, aqui tá de boa. Eu poderia reduzir a manutenção do meu exército com esse aqui. Vamos juntar o dinheiro por enquanto, vai para construir um negócio lá. Eu espero que o Trogue fique brigando com a galera ali por um bom tempo, para ele não vir para cima de mim. Agora que eu estou longe. O detalhe é que se você estiver jogando com o Norska e você perder uma batalha com o Sr. Lendário, a sua campanha acaba. Basicamente, porque você vai ser confederado. Então, você tem que tomar muito cuidado no começo da sua campanha. Porque se você perder uma batalha contra outro povo no Norskan, no caso, aí dá adeus para a sua campanha. Já aconteceu algumas vezes comigo. Mais um senhor, na verdade uma senhora que eu queria que lançasse muito para ser jogável com Norska. É a Valkia Sangrenta, que é uma guerreira demoníaca de Khorne. É bem legal, se você jogar no Google aí Valkia Warhammer, vocês vão ver a aparência dela. É bem interessante. Riqueza material ou espiritual? Esse clima está brutal até para os padrões do Norte. Uma nevasca feroz sopra vinda de lugar nenhum. E conforme ela sólida seu povoado, você percebe que não há tempo nem materiais para reforçar todas as construções. Você ordena que seu povo tente salvar os altares ou hospedas de espólios. Eu não estou saqueando, então protege os altares. Prefiro pilhado que saqueando na região. O porto é bem barato para melhorar até e aumenta bastante ainda. Mas no próximo turno eu já vou poder construir a minha parada aqui, então segura aí. Quanto de pilhagem aqui? 600. Aqui? 2.000. Aqui é bem mais interessante para mim, essa coisa é a área deles aqui em cima. Então eu vou ter que atacar aqui primeiro. E tem muralha, então vai ser bem tranquilo até. Com a ajuda do mamute e etc. Quais são todos os bônus daqui mesmo? É só preservar esse inimigo local, né? Mas corrupção para todas as regiões ajuda bastante. Quando estiver me expandindo. Minha desafio? Desenvolvível! Desenvolvível! Desenvolvível. Desenvolvível! Badeu não. Consta em 24 horas, então eu vou ter 버�ido. de repente um called inicia é alto. Bateu doς 64 tittos. Arica. Amém. Eles vão tentar colonizar outra região? Não, eles só chegaram perto. Mas dá para matar o exército deles, e aí eles vão ficar completamente indefesos. Aquele mofoso fez paz com o inverno perfurante, isso é um problema. Agora o inverno perfurante não vai ter um alvo de ataque, e eu sou um dos que ele mais odeia. Avalanche. Conforme seus guerrilhos atravessam uma passagem nas montanhas, começa uma avalanche. A neve se move com a velocidade de um monstro enfurecido, pronto para engolir tudo em seu caminho. Os homens precisam largar quase tudo que estão carregando para fugir da letal enxurrada branca. Caso contrário, todos morrerão. Descartar armadura ou descartar armas? É, lá se vai o dinheiro que eu estava juntando, né? Descartar armadura. Caraca, só porque eu estava juntando dinheiro. Vamos tacar essa galera aqui. Vamos lá, tenho que apelar alguns elfos negros. Ok, vamos colocar essa galera aqui. Recomodar aqueles cavaleiros dele. A nossa cavaleira consegue brigar com os cavaleiros deles ali. Mas eu vou deixar ela aqui desse lado. As duas. Meu mamute fica aqui. Salteadores normais aqui. É uma coisa de sempre, né? Aqui. Aqui. Os quatro bárbaros salteadores aqui. Caçadores de Zagari também podem ficar aqui na direita. Para pegar esses cavaleiros dele. O Ulfro aqui no meio. Começa, pausa, para cima. Quero um de vocês em cada grupo deles aqui. Muito bem! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Os doutores estão presos! Os doutoros estão presos! Caçadores de Zagari também! Caçadores de Zagari também! Caçadores de Zagari também! Sim, Senhor! Caçadores de Zagari também! Então, bem. Os doutores esconderam-me. A gente pode tirar aqui nessa cavalaria deles. Ulfric tenta chegar lá perto do general deles, a gente é anti-grande, eles não são anti-grandes, então os cabelos vão arregaçar esses cabelos negros e o Mammoth chegou aqui no meio também, saiu o caminho, obrigado Vem pra cá, vem pra cá Vamos jogar aqui um preso do mar, vou tentar atropelar eles Vem atropelar aqui vocês, carruagens, acertar um pouco meu Mammoth aqui Eu acho que ele não está nem distinguindo o alvo, ele só está batendo Fica de olho na vida do meu Mammoth aqui, não quero perder ele Eles estão em marcha, então a gente não precisa perseguir ninguém e a batalha vai acabar já já Isso ai Ok, vamos sacrificar isso pra ganhar o tesouro Armadura do aço prateada, essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção, sem dúvidas é a marca do artifício élfico É, consequentemente roubou dos elfos, estamos aqui batendo neles Não vou pilhar aquela ali não, vou pilhar essa aqui primeiro Porque essa aqui vai dar 2.000 de pilhagem Tá, vou deixar o ovo aqui na carruagem, eu acho Por enquanto Porque a carruagem fica legal Pelo menos quando está lutando contra Unidades que não sejam monstros Fica legal As turbas dos saltadores ganham ainda mais mobilidade em cima de suas primitivas carruagens de osso e madeira Amarradas com as tripas e tendões dos derrotados Excelente Agora que eu tenho dinheiro pra construir a cidadela aqui Melhorar um negócio de ordem pública ali também Ou na verdade não, deixa eu ver aqui na outra ponta que estava ruim a ordem pública O que dá pra fazer Tá, esse aqui é bem interessante Mais ainda de espólios Ataque de forças da arma pros salteadores Ordem pública por guerras simultâneas Interessante Bom, construir essa daqui Vou tentar estabilizar com isso primeiro Qualquer coisa, temos uma guarnição aí Uma possível rebelião Espero que seja suficiente Não sei o que vai sair Ainda mais que eu acho que é a rebelião dos guerras do caos Só vou fazer mais um turno E aí eu encerro já por hoje Que o vídeo já deu em torno de uma hora Mas estou deixando um pouquinho além do tempo Que eu faço de 50 minutos Para dar para a gente Pilar ali um povoado dos elfos negros pelo menos Fazer algum avanço na campanha Não que a gente não tenha feito A gente melhorou bastante as cidades que a gente tem Fora que foi mais uma confederação realizada Nem faço questão de confederar com a tribo de Moong Eu vou deixar o Trogue lá na extrema esquerda do mapa Porque senão eu fico muito vulnerável Para as facções do Malekith Que é realmente muito longe Por conta com lá Quando minha renda chegar lá pelos 3 mil Eu vou fazer outro exército para defender a fronteira Com o Trogue lá Aí eu vou mandar esse exército mais fraco Para ficar atacando o Império Eu estou ganhando dinheiro e experiência Eu estou ganhando dinheiro e experiência Eu vou deixar o Trogue nos elfos negros Que declararam a guerra em mim Então eu vou dar uma segurada neles Isso é bom Até aqui eu vou só resolver Tem alguma marca do caos ou bandeiras aí Eu vou ver Flâmula reluzente Mais liderança e imune a psicologia Coloca para um dos bárbaros roteadores aqui mesmo Lembrando que se você quiser renomear qualquer unidade do meu exército Esqueci de falar isso na primeira parte Qualquer unidade do meu exército que você quiser renomar Mande aí nos comentários e eu pego o melhor nome Se não for herói ou senhor, obviamente Agressor confiante Confiência é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Flâmula reluzente Ao dançar sob o vento a Flâmula reluzente Inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória Agora vamos para a outra ali Para apelhar Pode ser aqui Pode ser aqui O destagador do Varag Quando Varag e Catacranes morreram em combate Ele deixou os serventes bem úteis Secretários Isso aqui acho que eu já li Na campanha do Sigvald Mas enfim Os servos do caos não se restringem aos nortistas bárbaros Nos reinos dos mortais As seitas secretas que veneram os deuses verdadeiros E assim nossos planos se desdobram Agora pode colocar Um ataque corpo a corpo para os mamutes Um bônus para os scalpelobos Dimensão da hora de liderança muito bom 80% a mais Esse senhor tem um barítomo apavorante Uma dádiva concedida pelos mestres do escuro para garantir obediência Vamos ver Vamos ver isso aí né Tá com esses 5 mil agora que me resta O que eu posso fazer? Aqui vai demorar 5 turnos ainda para construir isso Deixa eu ver se dá para gastar do outro lado Lá que está mais crítico a situação Melhor é que tenha um aumento de salsa aqui Esse negócio aqui Vamos ver se dá para ganhar mais guarnição Até ter a rebelião Que coisa ocupa essa cidade de Nagraki só para Ganhar uma reposição Vou passar o turno a última vez aqui Antes de a gente encerrar Vamos ver se dá para ganhar mais guarnição Como vai dar mais guarnição 可能as de sosa Aprecheamento Não se consiga Se não vier Aprecheamento Aprecheamento Alvar Aprecheamento Se inscreva no canal. 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 Agora que o mundo está fortalecido com a presença dos assassinos mais letais de Norska, é hora de partir para a terra do cavaleirismo. Ok, gente? Então vou encerrar essa parte por aqui. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric, o Errante, aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou!